Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, Complicar.com.br. Classificados de automóveis, é Complicar. O símbolo vocês já conhecem, o RS da Audi, o famoso Ransport, os carros esportivos de corrida. E esse aqui, pessoal, é o Audi RS5, que está chegando aí ao mercado brasileiro. Mas quem vai bater um papo comigo a respeito desse carro, olha só. Cláudio Ravix, tudo bem, Cláudio? Grande Jorge, beleza? Cláudio aqui é o diretor de comunicação e marketing da Audi do Brasil. Vamos bater um pouquinho, um papo sobre esse carro que está chegando. Esse carro aqui vem completar aí a família RS, que nós já temos aí. RS3, RS4 também recém-lançado, RS6, RS7 e agora o RS5. Chega agora no mercado essa belíssima novidade, esse carro que é uma expressão máxima de esportividade, design. Então, um carro absolutamente inovador, que está agora à disposição dos clientes Audi em todo o Brasil. Bom, vamos falar um pouquinho da base mecânica desse carro. Evidentemente que o RS4 e o RS5 são carros montados sobre o A4 e o A5, certo? Exatamente, isso mesmo. Aqui o RS5, eu estou vendo que ele está na configuração cupê duas portas. A gente sabe que existe o A5 Sportback. Como é que vai funcionar essa demanda aqui do RS nessa opção? É a mesma situação, esse carro chega no mercado brasileiro agora na versão RS5 Coupé e muito em breve teremos também o lançamento da RS5 Sportback, que são justamente os carros quatro portas dessa categoria. Então, o cliente vai ter a opção deste, que é uma linha mais esportiva, e o RS5 Sportback com quatro portas, que vamos dizer assim, poderia ser uma linha mais executiva. Exatamente, na verdade é um executivo esportivo, sempre que a gente fala de Audi Sport, a gente fala de esportividade, mas obviamente o Audi RS5 Coupé Sportback, ele traz o conforto das quatro portas e o Coupé, a esportividade do carro, duas portas. Sobre a base mecânica desse carro, o que a gente pode falar de motorização? Motor 2.9, biturbo, 450 cavalos de potência, seis válvulas, torque máximo de 600 Nm, e o desempenho desse carro é muito interessante, é um pouquinho mais rápido, o 0 a 100 km por hora dele em relação ao RS4, ele faz em 3.9 segundos e tem também uma aceleração máxima, uma velocidade máxima de 280 km por hora. 280 km por hora, é uma velocidade realmente bem alta para essa categoria de carro, né? Sem dúvida, mas é uma velocidade que você utiliza, obviamente, no dia a dia, mas para quem vai às pistas, obviamente, com segurança, para um track day, tem a possibilidade de utilizar todo o desempenho e esportividade do RS5. Bom, o RS5, quais são os opcionais que esse carro tem, Claudio? Esse carro tem freio de cerâmica, ele tem todo o pacote de Audi Assistance Tour, com toda a parte de controle adaptativo de cruzeiro, ou da parte também de sensor de luz alta, a parte de controle de assistência também, de mudança de faixa, que é um item absolutamente interessante, mas o mais bacana é que você tem a possibilidade de ter o teto também em carbono. Você tem o opcional do teto em carbono? O teto em carbono, sim. Você pode escolher ou o teto normal ou o teto em carbono. Exatamente como opcional, para quem gosta de esportividade, é o único, de fato, opcional, diferente em relação ao RS4, a van é o teto em carbono. Agora, por exemplo, o Virtual Cockpit, nesse caso, e o sistema de som Bangor Lufsen, é sempre-segue, né? Sempre-segue, Bangor Lufsen, com 19 alto-falantes, 2 subwoofers, é um carro impressionante, são 755 watts de potência, ou seja, dá para poder, eu brinco, né? Fazer uma belíssima balada num carro como esse, e a toda parte de Virtual Cockpit também, com toda a parte de gráficos de RS. E a novidade, além de toda a parte de Google Earth que você pode colocar, diferenciar os tamanhos de velocímetro e tacômetro, você tem a possibilidade também de ter gráficos que medem a força G do produto em tempo real. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, o RS5 chega aí para completar a família da Audi, linha Esporte, e agora, debaixo aí da nova marca Audi Esporte. Realmente, uma belíssima aquisição aí para a linha. Realmente, o novo Audi RS5 é uma nave, não falta tecnologia aqui para o máximo de performance. Agora, a gente precisa entender como essa usina de força funciona, e para isso, o João Santos aqui, tudo bom, João? Tudo bem, tudo certo. O João Santos é instrutor técnico da Audi, vai ajudar a gente a explicar para vocês como que esse carro faz a mágica da potência. Vamos começar falando do motor. Esse motor aqui é um motor V6. V6. Ele é derivado daquele 3.0 V6 da Audi, mas aqui ele está um pouco diferente. Qual é a diferença? A principal diferença nesse motor é que a gente está trabalhando com 2.9, né? A cilindrada diminuiu. A cilindrada diminuiu. E por quê? Ele está trabalhando com um sistema de sobre-alimentação redimensionada. Ou seja, os dois turbos, eles estão com mais pressão. Ao invés de trabalhar com uma turbina só, ele trabalha com duas turbinas, E para lidar com essa maior pressão de sobre-alimentação, tiveram que reforçar o virabrequim, aumentar o diâmetro. Com isso, você reduz curso de 89 para 87 milímetros de curso. Ou seja, você diminuindo a cilindrada, você consegue melhorar a densidade de potência. Exato. Para conseguir controlar toda essa força e fazer com que o virabrequim suporte os parâmetros que a marca preza, de qualidade e durabilidade. Bom, esse motor, com quantos cavalos ele está mesmo? 450 cavalos. Agora, o impressionante aqui são os 600 Nm de torque, que é bastante grande. Exato. E é isso que a gente quer no dia a dia, né? Que é o que a gente mais precisa, aliás, no dia a dia. Agora, outra coisa interessante aqui, é que assim, já tivemos aí um RS4 com uma transmissão robotizada de dupla embreagem. Correto. Mas aqui nós temos um câmbio automático Tiptronic 8. Por quê? Porque esse carro, devido a essa característica, né? Trabalhar com 600 Nm de torque, toda essa demanda é melhor gerenciada por uma transmissão de 8 velocidades automática. Ou seja, uma transmissão... Com um conversor de torque. Com um conversor de torque, ela é mais resistente do que a robotizada de dupla embreagem. Mais robusta, né? Para atender a esse power train. Que ela consegue, vamos dizer, administrar melhor tudo isso. Com certeza. Agora, toda essa força e esse câmbio, ele tem aí uma tração 4. Certo. Detalhe interessante é que assim, muita gente pensa que a tração 4 do Audi é tudo igual. E não é. E não é. Então a gente tem carros que tem tração dianteira, acoplano traseira, que é o caso, por exemplo, do RS3 e o TTRS. Perfeito, muito bem lembrado. Mas nós temos carros que a tração é permanente, que é o caso de RS6, RS7, RS4 e o RS5, né? Perfeito, perfeito. Bom, como é que é a topologia dessa tração aqui? Nesse caso, que a gente tem a montagem de motor longitudinal com a transmissão de 8 velocidades, a gente vai ter um diferencial central autoblocante. Esse aí é o TORSEN, né? O famoso TORSEN. Ok. Que vai distribuir a tração para as rodas traseiras. Bom. Em que proporção? É, normalmente como é que fica aqui? Nesse caso, em situações normais de utilização, 40% na dianteira, 60% na traseira. Mas isso em situação normal e condição, vamos dizer assim, de linha reta, né? Exato. Agora, se a gente tiver começar a ter escorregamento de roda, tiver situações de perda de aderência, como é que essa tração consegue gerenciar a distribuição? O TORSEN, que significa Torque Sensitive, ele vai distribuir esse torque de maneira controlável, em até 85% para a traseira. Ou seja, ele pode pegar e colocar 85% atrás, deixando somente 15% na frente. Perfeito. Isso de forma automática e instantânea? Instantânea, essa é a palavra. E depois, o que ele pode fazer em relação à dianteira? Trazer até 70% do torque para a dianteira, tudo controlado pelo sistema do ESP. Então vamos supor, eu estou com um carro em cima de uma poça de óleo com as rodas traseiras, eu vou sair super quente, ele vai perceber que as rodas traseiras estão escorregando e vão jogar até 70% para frente. Automaticamente ele freia as rodas traseiras que estão sem tração e traciona com as dianteiras com a maior capacidade que ele tem de transmitir na dianteira, que são 70%. E tudo isso o Torsten faz automático? Tudo isso é automático. Bom, além disso... Com o auxílio, desculpa, do sistema do ESP. Ok. Do contrário, ele vai trabalhar 60-40. Ok. Além de tudo isso, existe um diferencial especial ali na parte traseira do carro, no estro traseiro. Que diferencial que é esse? É o famoso diferencial esportivo que a gente usa aqui na marca, que é responsável pelo comportamento dinâmico desses veículos. Ele, ao invés de você frear a roda de dentro da curva para trazer o carro para a trajetória, esse diferencial esportivo tem uma capacidade de gerar uma multiplicação extra no eixo de fora da curva, gerando esse ângulo de guinada e fazendo o carro contornar a trajetória de uma maneira muito mais dinâmica. Ou seja, ele não vai jogar energia fora, pensando a roda que está escorregando. Ele vai, assim, jogar a força sobre a roda que está tendo tração. Exato. E aí você otimiza o sistema. Esse diferencial esportivo, aqui para o Brasil, ele é sério nos carros. Série nos nossos carros. Mas na Europa, ele pode ser um opcional. Na Europa, é opcional a partir dos veículos, ao de esporte, a partir do A4, por exemplo. Ok. Bom, pessoal, como vocês estão vendo aí, o novo Audi RS5, para entregar a performance aí que faz o carro ir de 0 a 100 em apenas 3.9 segundos, e a nova RS4, que usa a mesma base mecânica, a base é exatamente igual, só que justamente pela questão da perua, ela faz o 0 a 100 um pouquinho maior, que é 4.1, né? Um pouquinho maior, exato. A diferença de peso entre os dois modelos justifica esse comportamento. Mas, mecanicamente, a estrutura deles é exatamente igual nos dois carros. O powertrain é igual, exatamente igual. Bom, como vocês estão vendo aqui na explicação do João, realmente é muita tecnologia para você conseguir entregar tudo isso de performance. E, acima de tudo, uma dirigibilidade que só o sistema 4 da Audi consegue entregar para vocês. Comprecar é ideal para quem quer vender, comprecar é ideal para quem quer comprar, se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo, comprecar. Acesse comprecar.com.br Comprecar